oi seja bem vindo de volta ao almoço sábado e hoje eu vou te ensinar uma receita super fácil e super gostosa lasanha de batata então vem comigo os ingredientes estão na descrição do vídeo e vamos lá aprender como é que faz isso então vamos lá o primeiro passo vão ser as batatas que são a base da nossa lasanha eu cortei elas descasquei elas e cortei elas em rodelas bem fininhas é importante que elas sejam mais ou menos da mesma finura porque senão na hora de cozinhar uma vai ficar muito cozida outra não vai cozinhar direito é importante que elas tenham essa simetria se você não tiver o fatiador de batata em casa você pode fazer tranquilamente na faca eu fiz as minhas numa faca de preferência não use uma faca de serra assim uma lisa então fatia elas e coloca em uma água fervente precisa só colocar um pouquinho de sal não precisa girar e deixe elas cozinhando por mais ou menos uns 15 minutinhos na uma panela essa como eu fiz uma porção individual essa é a menor panelinha que eu tenho deixando um pouquinho as batatas de lado e já vai preparando o restante da receita então já deixei ele fatiadinho um tomate um pepino e uma cebola e um potinho que a gente vai usar para montar essa porção é uma porção para duas pessoas mas eu vou deixar na descrição do vídeo a quantidade e tudo que você vai precisar para montar uma lasanha para seis pessoas você vai quebrar um ovo que a gente vai usar na metadinha de cada camada então o ovo ele é necessário para dar como se fosse a sacolinha na hora da da nossa lasanha a primeira camada é as fatiazinhas já cozidas da batata então você vai só forrar o fundinho e aí você vai preenchendo com as outras camadinhas pode fazer uma camadinha fininha mesmo não precisa ficar colocando muita coisa só para cobrir o fundozinho dela agora você vai preparando para colocar o ovo para dar aquela colinha na hora da nossa lasanha para cada partezinha que a gente for colocar o ovo e vou mais ou menos umas duas colheres de sopa agora a gente vem com a segunda camada que são os tomates vão mais ou menos quatro fatias de batata e quatro fatias de tomate para cada camadinha a gente vai colocar agora começar a colocar os comidões você escolhe você pode colocar eles assim em cordelinhas ou você pode picar eles em quadradinhas pequenininhas como você quiser eu decidi escolher assim porque daí depois na hora de montar ela é mais facinho assim quando aquele fica super bonitinho a gente volta lá e coloca mais uma camadinha de ovo lembrando que são de uns colheres essa ideia é a parte que mais dá um gostinho de tempero você coloca as a cebola a cebola a gente procura cortar ela mais ou menos assim sabe ela direitinho para ficar em camadas só que ela é muito difícil porque a hora que você corta assim ela acaba se desmontando então eu recomendo você procurar cortar uma camada mais grossa se você gostar ou cortar em quadradinhos para ela poder se distribuir melhor e não ficar tão solta agora a gente vem com uma camadinha de proteína de soja ou pts né pvt como se chamar aqui eu já preparei minha minha proteína de soja já temperei ela e misturei ela com um pouquinho de azeitona e molho de tomate então ela já está praticamente uma bolonhesa então eu já vou preencho bem todos os cantinhos monto ela e vou para a próxima camada essa porção que eu estou montando é para uma pessoa porque a gente não tinha um pote mediano só tinha um pequeno e um muito grande então antes de montar de uma pessoa mas todos os ingredientes que sobraram ali dão para duas pessoas são duas receitas dessa que eu estou montando eu estou preenchendo aqui com todas as batatinhas para deixar bem uniforme se você quiser você pode amassar ela e montar ela amassadinha mas eu acho mais fácil usar ela já em fatiazinhas agora que a gente terminou com a última camadinha de batata a gente vai pegar o que restou do ovo e vai derramar ele vai pegar nos cantinhos que ainda a gente não conseguiu pincelar com as camadinhas e ele vai juntar para finalizar essa colinha para manter toda a lasanha junto pode colocar em toda forma e a gente vai finalizar com o queijo ralado estou usando aqui o parmesão e estou usando um pacotinho de 40 gramas só para dar uma decoração final e um gostinho agora com ela pronta toda montadinha 200 graus 25 minutos no forno vou mostrar para vocês como é que fica ele antes de ir no forno todas as camadinhas fica super lindo e super gostoso vou levar ele agora para o forno e volto para vocês verem o final então esse é o resultado, fica bem bonito e uma delícia lembrando que você não precisa colocar sal em todas as camadas porque o queijo parmesão já é muito salgado a batata já vem um pouco de sal e o pts também já está temperado portanto, quer com mais, quer beber mais ou faça qualquer outra coisa fazer para a glória de Deus espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu te espero aqui sexta-feira que vem, no mesmo horário, no mesmo lugar se vocês quiserem colher outra receita, coloquem aqui nos comentários do vídeo ah, eu quero aprender tal coisa manda aqui sugestões para a gente, para a gente poder gravar esses vídeos e passar aqui para vocês um feliz sábado para vocês e até a próxima